Olá, está começando agora mais uma edição da LESC em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário o projeto de lei de iniciativa do governo do Estado que cria o programa CNH Emprego na Pista. O objetivo é garantir acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação para cidadãos que não possuem condições financeiras de fazer o documento. Para isso, vai ser assegurada a isenção no pagamento dos exames necessários, o acesso aos cursos teóricos e práticos e demais taxas necessárias para a obtenção da CNH. Prevê a inserção no mercado de 30 mil novas pessoas que, porventura, não tenham condições de pagar a habilitação ou troca de categoria e o governo vai bancar. São 52 milhões de reais que o governo do Estado vai pagar para que a pessoa possa ter a sua primeira habilitação ou possa trocar de categoria. Todas elas têm inclusão do exercício de atividade remunerada porque o governador Jorginho Melo determinou que esse programa tenha um vínculo forte com empregabilidade. Hoje nós temos vagas em aberto para a categoria D e E, 15 mil vagas. O governo do Estado, abrindo a habilitação, contrata a autoescola do município X e lá a autoescola coloca à disposição tantas vagas para as pessoas daquele município que precisem. O governo do Estado vai pagar. Eu acho que é um bom investimento que o governo do Estado faz no catarinense que tem uma baixa renda e não tem condição do pagamento. É claro que esse catarinense que vai ser beneficiado vai ter que cumprir com algumas obrigações. O projeto é claro nisso. E eu acho que isso vem para fomentar a economia catarinense, a questão social, dando mais oportunidades para todos. Os parlamentares também aprovaram em plenário uma matéria que altera a lei que instituiu o programa Jovem Agricultor em Santa Catarina. O objetivo da mudança é incluir na norma a concessão de financiamentos para custeio das despesas com deslocamento e alimentação durante atividades de capacitação técnica com foco no empreendedorismo rural. A proposta de autoria do deputado Lucas Neves precisa agora da sanção do governador para se tornar lei estadual. Muitos por falta desse apoio de transporte, de alimentação, acabam ficando o tempo todo no colégio ou até nem vão para o colégio por não ter como fazer esse deslocamento. Então nós alteramos essa lei a partir dessa proposta feita pelo Parlamento Jovem para que o governo do Estado, através do ICEDUPES, onde nós temos os cursos técnicos da área rural, ofereça o apoio financeiro para o transporte e também para a alimentação desses estudantes, para que a gente possa garantir que eles possam fazer o curso técnico voltado à área do campo efetivamente e que a gente não tem aí jovens deixando de frequentar esses cursos por falta de apoio. Os deputados membros da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte aprovaram o projeto de lei que amplia o horário de venda de cerveja nos estádios e arenas de futebol de 30 minutos para 2 horas. A proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes atendeu uma demanda da Federação Catarinense de Futebol. Atualmente a lei permite o consumo de cerveja meia hora antes e depois dos jogos, o que estaria causando transtornos com aglomeração de pessoas. A proposta, que também institui a Semana da Cerveja Artesanal Catarinense, é de autoria do deputado Napoleão Bernardes e foi relatada pelo deputado Tiago Zilli. O projeto do deputado Napoleão visa expandir para 2 horas. Isso vai dar mais oportunidade para ter mais segurança, organizar a questão de poder atender os consumidores e também, como eu falei, valorizar a cervejaria catarinense, porque a lei prevê isso, que sejam ofertadas cervejas catarinenses dentro da lei e também com toda a segurança necessária. Gestantes que se encontrem sob a tutela do Estado poderão ter acesso a atendimento ginecológico em Santa Catarina. É isso que pretende um projeto de lei aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Na prática, as mulheres em privação de liberdade terão a possibilidade de realizar exames de pré-natal, além de receber cuidados no parto e pós-parto. O projeto é de autoria do deputado Rodrigo Minotto e teve como relator a deputada Luciane Carminati. Eu sempre digo que os seres humanos cometem erros, ilicitudes, crimes e devem ser punidos por isso, mas o bebê, ele não tem essa responsabilidade. E na medida em que você não tem um acompanhamento ao parto dessas mulheres e as condições de saúde no momento do parto e pós-parto também, você pode cometer, eu diria, situações muito graves de atendimento na ausência desses profissionais. Os deputados da Comissão de Finanças também aprovaram um projeto de lei que pretende beneficiar os produtores rurais catarinenses. A proposta altera a política estadual de desenvolvimento de apicultura e meliponicultura para garantir o apoio financeiro do Estado aos produtores que desenvolvem as atividades. A proposta de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira foi relatada na comissão pelo deputado Lucas Neves. Garante que os produtores de mel de Santa Catarina, diante de eventos climáticos, seja excesso de chuvas ou uma seca, que eles possam também estar inclusos no rol de beneficiários de incentivos, de postergação de dívidas, aqueles que são vinculados ao Promel, que eles tenham a oportunidade diante de uma situação como a gente está vivendo hoje na Serra Catarinense, em que a produção de mel diminuiu 80% em relação ao ano passado por conta do grande volume de chuvas. Quando tem chuva, as abelhas não conseguem trabalhar, não conseguem polinizar. Dessa maneira, a produção de mel diminui. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ajudar esses produtores de mel. Durante a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural, os deputados receberam o presidente da Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina. O representante da entidade veio participar de um debate sobre a situação da criação de abelhas e da produção de mel no Estado. Atualmente, Santa Catarina é um dos principais exportadores do produto no país. São cerca de 16 mil estabelecimentos com abelhas que produzem 8 mil toneladas de mel anualmente no Estado. Mas um dos principais focos do debate foi a falsificação do mel catarinense. A Santa Catarina, por ter tido essa série de títulos de melhor mel do mundo, se tornou um paraíso para falsificadores. Eles vêm para usar nossas marcas, vêm dizer que é de Santa Catarina. Então, nós estamos com dificuldade de conseguir controlar essa grande quantidade de mel falso que é colocado no mercado. A minha sugestão é que a gente enfatize a capacitação especificamente para o produto do mel. E outra questão também, como foi citado na reunião, que já tem a identificação de alguns produtos falsificados e que seja encaminhado para a vigilância sanitária estadual a relação desses produtos, o qual a gente vai fazer uma análise e, confirmando a irregularidade desses produtos, obviamente a gente faz a retirada de todos os produtos do mercado. Nós propusemos um plano de ação, uma reunião de trabalho, em que a FAASC, que é a Federação dos Apicultores de Santa Catarina, em conjunto com a vigilância sanitária, traçar um plano de ação para nós fiscalizarmos os falsificadores do mel, encaminharmos ao Ministério Público e à Polícia Civil para que tome as medidas jurídicas cabíveis e, para isso, já nos próximos dias, essa reunião está sendo feita, juntamente com um plano de ação para intensificar a fiscalização do mel falsificado em Santa Catarina. Debater ações sustentáveis de prevenção a enchentes e de mitigação dos desastres climáticos e ambientais. Esta foi a proposta da audiência pública que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promoveu em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Durante o evento, foram debatidas ações complementares ao atual sistema de prevenção a enchentes, que prioriza a adoção de barragens e o desastoreamento de rios. Podemos pensar lá na agricultura como práticas conservacionistas, como cobertura de solo, por exemplo, não o revolvimento do solo. A gente também pensar em terraciamentos, talvez algumas pequenas barragens dentro das propriedades dos agricultores. Nas cidades, nós teríamos que talvez pensar em uma forma de cisternas, telhados verdes. Então, são ideias que a gente pensa que queremos levar ao Parlamento catarinense essas propostas para que elas possam ser debatidas na Assembleia Legislativa e, quem sabe, ela virar a política pública e o Estado aportar recurso para que o cidadão que vai fazer, talvez através de força de lei, para ele poder fazer, mas também ter o aporte financeiro que vai estar garantindo que o agricultor ou o morador da cidade possa fazer essa ação que vai ajudar, contribuir para diminuir as cheias. As soluções baseadas na natureza, o manejo ecológico do solo, as práticas agrícolas sustentáveis, estratégias que às vezes não são bem pensadas, mas que são pequenas e de pequena em pequena em pequena a propriedade dá um grande volume. Então, armazenar água na propriedade e no solo, para nos períodos de estiagem ter água, mas também nos períodos de chuva ter mais capacidade de armazenamento. Práticas que protegem o solo para o solo não ir embora e não assorear os rios, por exemplo. Práticas de restauração, como recompor, mata ciliar, bordas de APP e assim por diante, foram esses os debates que aconteceram nessa audiência. O secretário municipal de Esporte e Turismo de Balneário Barra do Sul e outros representantes da cidade, localizado no Nordeste de Santa Catarina, estiveram no parlamento para divulgar a 30ª edição da Festa da Tainha. O evento será realizado entre os dias 4 e 8 de julho e entre as atrações previstas estão shows nacionais, feira de malhas, parque inflável e gastronomia, com foco no carro-chefe da festa, a Tainha. É uma festa muito importante para o município, por gerar turismo, gera emprego e valorizar a cultura gastronômica de um peixe que é bem importante para o nosso estado. A nossa festa acontecerá no dia 4 de julho, na quinta-feira, com início às 19h no nosso palco principal. E teremos banda gospel com Lucas Agostinho. E na sexta-feira teremos show nacional com Turma do Pagode, sábado teremos Zé Felipe e banda Mascavo, no domingo teremos Guilherme Benuto e na segunda-feira com Corpo e Alma. E também muitas atrações culturais, comida típica, né, claro, o nosso prato principal da festa, que é a Tainha. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!